Olá, eu sou a Lully, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, estou assim porque estou me preparando para sair e lembrei que sempre que eu mostro lá no Instagram que eu estou secando o meu cabelo com a minha escova rotativa vocês me enchem de perguntas no direct, qual é a marca, qual é o modelo, se é boa, se ela roda para os dois lados e eu vim trazer esse vídeo que é tipo uma resenha para apresentar a vocês então, primeiro, eu comprei essa escova Stasme em 2017 quando eu cortei meu cabelo, eu tinha o cabelo lá na cintura cortei ele aqui e fiz uma selagem e eu precisava de praticidade para estar secando por causa dos treinos quem me conhece no Instagram, eu sou uma mamãe fitness de 3, então treino todo dia e lavar o cabelo, eu lavava um dia sim, um dia não então eu sempre tinha que estar secando o meu cabelo, foi quando eu pesquisando, comprei essa na promoção nem procurei saber de marcas, qual era melhor, qual não era, achei barato, paguei R$99, comprei gente, ela é maravilhosa, minha companheira, 2017, 2018, 2019, 2020, há mais de 3 anos eu uso essa bichinha inclusive ela está fazendo um barulhinho aqui dentro, eu acho que a qualquer momento ela pode querer se aposentar mas enquanto isso não acontece, vamos continuar usando, não é mesmo? vou mostrar um pouquinho sobre o funcionamento dela, ela é bivolt, serve para qualquer estado aqui do Brasil e ela tem duas velocidades, uma que é mais fraquinha, uma que é mais rápida na hora do giro ela gira, você coloca no cabelo, não é aquela que fica parada que você vai mexendo você pode ficar com a mão paradinha assim ó, que a escova vai rodando, secando e modelando o seu cabelo e ela também roda para os dois lados, tanto se você quiser fazer assim, como se você quiser fazer para dentro então eu vou mostrar para vocês como é que é no funcionamento, tá bom? Bora lá estou aqui com meu cabelo molhado, acabei de fazer uma hidratação babadeira com meus produtinhos da Natura, sou revendedora da Natura se você quiser comprar, vou deixar aqui embaixo o link do meu espaço digital os produtos cheirosos, maravilhosos, veganos, enfim olha só, já pentei meu cabelo, né? o primeiro passo é você secar bem porque vai ser mais fácil você secar com a escova, se ele estiver bem mais cedo o segundo passo é você dividir bem o cabelo na verdade, não é bem assim, né? o que eu faço? eu divido no meio não estou nem enxergando o meio aqui, minha gente aí aqui atrás eu também divido no meio e escolho um lado para começar o outro lado eu prendo assim com uma xuxinha, para não me atrapalhar e esse lado que eu vou começar eu prendo com uma... eu chamo isso aqui de piranha como é que vocês chamam isso aqui na cidade de vocês, né? no estado de vocês, me digam isso aqui é uma piranha e isso aqui é uma xuxinha vamos lá eu saio, ó, pegando pedaços de cabelo não precisa ser muito fininho também, não bora ligar aqui na tomada vai fazer um pouquinho de barulho, né? ó eu gosto sempre de usar a velocidade mais rápida mesmo porque já acelera o processo muito simples coloca aqui, ó primeira velocidade segunda velocidade rola para um lado rola para o outro rola para o outro Amém. Pronto, e assim eu vou secar no cabelo todo, só que eu nem desligo a escova, eu desliguei só pra vir falar com vocês. E eu faço o cabelo todo com ela ligada, porque é muito rápido, mas se você tem cabelo grande, de repente mais enrolado, mais difícil, é bom você desligar pra você fazer o processo, tá? Vou ligar novamente e bora continuar. Ó, tá vendo aqui? Tem muito cabelo, eu separei a parte da frente, vou começar com a parte de trás. A escova rotativa da Amalori, ela é muito boa, a rotatividade dela pros dois lados é muito funcional, assim você consegue modelar o cabelo pra qualquer lado que você deseja. E também ela não esquenta com facilidade. Eu fico às vezes até com 20 minutos com ela ligada direto, sem ter esse problema de aquecer, né, de superaquecimento. Um outro ponto positivo da escova rotativa da Amalori é que ela é bem leve, então não vai pesar o seu punho nem o seu braço na hora que você estiver secando o cabelo. E como eu já tenho costume, geralmente eu demoro uns 10 minutos pra secar, mas se você ainda não é acostumada, pode ser que você faça um pouquinho mais devagar e demore mais. Essa parte de trás do meu cabelo, ela dá um pouquinho mais de trabalho, então quando eu termino na frente, eu volto e dou um foco nela, abro o cabelo pros dois lados e passo várias vezes pra que fique mais uniforme. Já a franja eu deixo por último e gosto de fazer esse movimento pra dentro, que ela fica bem modelada. Depois eu solto pros dois lados também, pra que ela fique solta. E finalizo jogando o cabelo para os dois lados, pra que ele também fique solto, sem ficar marcado só no meio ou nas laterais. E é isso, gente. Em 10 minutinhos eu consigo secar o cabelo e ele fica bem arrumadinho. É bom que a gente pode ter o cabelo arrumadinho todos os dias. Essa é a praticidade de ter um cabelo curto e ter uma escova rotativa. Eu amo. 10 minutinhos secando e olha que eu tô com pressa porque eu vou sair, então eu nem modelei tanto não. É mais pra secar mesmo, pra não sair molhado e secar na rua todo bagunçado. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem a Black Friday, pesquisem. Tem outras marcas também muito boas. E comprem, gente. É uma maravilha. Tchau. Tchau. Tchau.